Onde eu era pequenino, tinha mal inclinação Eu montava um burro bravo, lá na terra do coqueirão O macho pulava tanto, que eu soube o coelhão Encontrei o meu amor, que não pude dar a mão Lagartixa na parede, parece um cavaleão Mulher velha na cozinha, parece um gato ladrão Quem tem baiba puxa a baiba, quem não tem puxa o bigode Quem não tem o que puxar, vai puxar a baiba do bode Como tem baiba é anão, minha baiba dela é capão A pinga pra matar um, é no fundo o garrafão O solo pela virraça, quebrou toda minha vidraça Continuou que tava bom, continuou com as marchas Onde eu era pequenino, tinha mal inclinação Eu montava um burro bravo, lá na terra do coqueirão O macho pulava tanto, que eu soube o coelhão Encontrei o meu amor, que não pude dar a mão Lagartixa na parede, parece um cavaleão Mulher velha na cozinha, parece um gato ladrão Quem tem baiba puxa a baiba Quem não tem puxa o bigode Quem não tem o que puxa, vai puxa a baiba do bode Como tem baiba é anão Mulher baiba dela é capão A pinga pra matar um, é no fundo o garrafão O solo pela virraça, quebrou toda minha vidraça Continuou que tava bom, continuou com as marchas